Olha, quando a gente tá possuído pelo sentimento mais louco desse mundo, chamado amor, a gente viaja, né? Com certeza, se você que tá aí me assistindo sente falta de alguém que você ama muito, seu coração te faz lembrar milhões de coisas maravilhosas, mil lembranças boas, aquela ligação que você recebia todos os dias antes de dormir, companhia certa pra ir no cinema ou assistir um filminho no Netflix, quantos baldes de lágrimas esse ex-casal merece? Só que o grande lance da parada, que assim, às vezes você não tá conseguindo enxergar na sua vida, mas é pra isso que eu estou aqui, quando o amor tá cego pela saudade, a gente fica completamente irracional. Tudo aquilo que foi bom no nosso relacionamento, ele se torna 10 vezes melhor, e tudo aquilo que foi ruim simplesmente apagou. Ninguém lembra? Como assim ruim? O quê? Não tem nada de ruim. Não, só foram coisas boas, claro. Por isso que a gente não tá junto, só foram coisas boas. Mas acredita em mim, que se você forçar a barra aí na sua memória, eu tenho certeza que pelo menos um motivo ruim você vai encontrar no seu antigo relacionamento ou na pessoa que te deixou. Talvez a gente possa começar pelo motivo dela ter te virado as costas, não é mesmo? Será que ele vale mesmo toda essa saudade que você tá sentindo? Se você que tá aí ainda não encontrou um motivo, força mais, vai longe. Vai longe que eu tenho certeza que você vai encontrar. Acho que tem gente que já deve ter encontrado até mais de um, né? Quantas vezes você chorou aí por alguma coisa, não dormiu por alguma coisa, ele te ofendeu com alguma coisa... Cara, ninguém é perfeito. Alguma coisa de errado tem. Essa lógica, que não tem lógica nenhuma de a gente só ficar lembrando das coisas boas e apagar toda a merda que aconteceu com o relacionamento, é isso, né? Porque senão não seria relacionamento e outro, vocês estariam juntos. Ela precisa ser burlada por um sentimento chamado força de vontade. A partir do momento que você consegue enxergar as coisas boas, mas também as coisas ruins, eu não tô falando que você não vai sofrer, mas você vai viver um sofrimento saudável, né? Não vai chorar tantas lágrimas que você tá chorando e não vai sentir essa saudade toda aí que deixa o cara, ou a menina, seja lá por quem você tá chorando, sendo o melhor cara do mundo, o único homem do mundo, um alguém exclusivo que você nunca mais vai encontrar na vida. Isso é balela total, porque eu tenho certeza que quando você tinha um amigo ou uma amiga sofrendo, você virou pra ele ou pra ela e falou que ninguém é tão bom que não pode ser substituído. Agora leva isso pra você, né? Eu acho que o grande lance da história inteira, assim, é que se acabou, cara, não é que foi por nada, alguma coisa aconteceu, sabe? Seja pra eu pensar que alguém, alguém esse que você ama, escolheu virar as costas pra você e você está escolhendo chorar litros de saudade por esse alguém, faz sentido? Que tal no lugar de você escolher sentir saudade, você não escolhe novos horizontes, sabe? Fazer novas coisas, coisas diferentes, coisas que vão te levar a lembrar de coisas boas e que não tem a ver com o seu ex ou com a sua ex. Uma coisa que é certa na vida, gente, quando a pessoa não quer, ela não quer. Então não adianta você ficar mandando foto antiga pra essa pessoa, vídeos e demonstrando o quanto vocês eram felizes. Ela sabe disso, ela também foi feliz. Mas agora tá buscando felicidade em outro lugar e você ainda tá ali, estacionada na mesma. Cara, sai dessa, velho. Você tem que morrer de saudade, sabe quando? Quando você tá com alguém e daí esse alguém vai na padaria comprar o pão e esses 15 segundos que a pessoa demora, você fica morrendo de saudade. Isso sim é uma saudade saudável, porque você sabe que a pessoa vai voltar. Você sabe que a pessoa está com você. Agora, sentir saudade por alguém que não tá nem aí pra você é um tanto quanto estranho, não? Por que a gente faz isso com a gente, sabe? Por quê? Por que a gente escolhe sofrer? Por que a gente escolhe colocar uma música triste e chorar 10 vezes mais do que a gente já tá chorando? Cara, no mínimo porque a gente não se ama, né? Então pra você provar que você se ama, sai dessa, cara. Vai viver sua vida, vai aproveitar as oportunidades. Olha que legal, agora você tem a chance de conhecer um monte de gente nova e escolher exatamente a pessoa que você quer pra você. Porque escolher quem já não te escolheu só vai te deixar ainda mais sozinha. Essa situação é muito desconfortável pra todo mundo. É óbvio que eu já passei por isso também, mas na medida que você vai quebrando a cara, você tem que ir aprendendo com as experiências, né? Se eu chorei por um cara 5 litros, no próximo que eu chore 3 litros. Então se ontem você chorou a noite inteira, hoje só chora metade da noite. Quem sabe amanhã você já não chora hora nenhuma. Espero ter ajudado você que tá sofrendo e lembre-se que ele não vale toda essa saudade não, viu? Melhor você sentir saudade de mim, porque esse vídeo acabou, do que você sentir saudade dele. Se inscreve aqui, comenta se esse vídeo te ajudou e é nóis. Um beijo, tchau!